Em todas as formas de arte, o humor está presente. Pode ser sutil, elegante, discreto, pode ser debochado, crítico, revelador. O humor quebra barreiras, abre portas. O humor e a arte são os temas da Universidade, que está começando agora. Hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para que serve o humor? Para que serve a arte? Para que serve o humor quando usado através da arte? Coisas como essas a gente vai conversar aqui e vamos começar perguntando para a Júlia. Júlia, quando perguntam para você, o que você faz? O que você diz? Sou palhaça. E aí, qual é a reação? Diversa. A maioria das pessoas tem uma... riem, né? Eu acho que pelo inusitado da resposta. Eu acho que as pessoas nunca esperam ouvir essa resposta de alguém, o que você faz. Ainda mais quando isso é uma profissão. E é mesmo? Uma profissão? É uma profissão. Você tem que se manter estudando, se manter praticando. O meu grupo, o Grupo Roda Gigante, faz um treinamento permanente de técnicas que o palhaço usa para atuar. Então, é uma profissão que exige dedicação, que exige renovação, que exige pesquisa. Que exige seriedade, além do bom humor, né? Muita seriedade. Exatamente. O bom humor também é importante no momento que você vai trabalhar com profissionais de saúde? Com certeza. Hoje em dia a gente já sabe que a saúde tem uma influência imensa da emoção, do humor das pessoas. Então, isso tem sistemas de transmissão de substâncias que fazem com que a saúde seja influenciada pela alegria, pela tristeza, pela surpresa, pelo medo, pela frustração. E falando em surpresa, os profissionais de saúde, quando recebem a notícia que o humor vai entrar no currículo, eles ficam surpresos? No início, sim, mas aceitam com muita tranquilidade. Na verdade, o ser humano, ele quer se emocionar, né? A gente sabe que a gente aprende aquilo que nos afeta e a gente é afetado por aquilo que nos emociona. Então, os profissionais, professores, preceptores, eles gostam quando a gente apresenta o humor ou a emoção ou a arte na perspectiva da formação deles. Enquanto isso, a gente vai vendo que vai saindo uma caricatura lá no fundo. Já, já a gente vai lá conversar com o Brown para saber de onde que vem a inspiração para uma caricatura. Mas eu já começo perguntando isso para você, que também trabalha com isso. É, o humor, ele tem uma série de vertentes, né? Quer dizer, a caricatura é uma delas. Tem o cartoon, tem a charge, tem a história em quadrinho, tirinha, a ilustração também pode ser feita com humor, né? Quer dizer, o humor, na verdade, o humor gráfico, ele está inserido em vários contextos. E qual que você mais tem afinidade? Eu acho que é o cartoon, que é o que a gente chama de a piada desenhada, né? Que é atemporal. Você pode fazer, como é o caso, você pode pegar o Portinari, que está completando esses 50 anos de ausência dele, e fazer uma série de releituras das imagens que ele criou com humor. Aí você vê que na exposição tem uma série de estilos diferentes, e todos eles, mesmo quando críticos, não deixam de configurar a questão do humor. O humor também pode ser usado como uma forma de crítica? É, basicamente, o humor é crítica. Você não existe humor a favor. E quando você faz humor a favor, você acaba só fazendo uma peça de propaganda, que não é a função principal do humor, que é questionar, humanizar o ser humano. Falou da presença do humor no tratamento das doenças do ser humano. Basicamente, o humor humaniza as pessoas. Se você passa a usar o humor para manter as situações erradas ou não, você não está utilizando a ferramenta corretamente. Interessante isso, né? O humor é contra, não a favor, né? Eu gostei dessa forma de ver, porque muitas vezes a gente reage quando rindo a gente, por exemplo, né? É, você tem que ter a sua capacidade de rir de você mesmo. Quando você rir de você mesmo, você depois, é claro que em casa você vai ver assim, por que estão rindo de mim? Agora, se você achar que estão rindo de você só de safadeza, você vai lá e acerta as contas. Mas, basicamente, o humor é isso, é autoanálise. Você é o espelho, você olha para o humor, através do humor é o teu espelho. O que é que eu estou fazendo nessa vida? Se a classe política, as elites, levassem mais a sério o humor, talvez o país fosse um pouquinho melhor. E o que é que nós temos aqui? Aqui é um cartoon de um palhaço, quer dizer, uma figura icônica do humor, né? É uma homenagem à Júlia. Com certeza. Peguei o gancho e fiz ali o primeiro desenho. E justamente o primeiro desenho, né? Você falou, peguei o gancho e fiz o primeiro desenho. O que é que... De onde você parte, né? É possível, a partir desse trabalho aqui, você nos dizer qual o seu ponto de partida? Eu costumo trabalhar com as figuras mais simples. Então, eu parto sempre da figura geométrica mais simples e vou construindo em volta. Então, eu tenho aqui, no caso, uma figura próxima de uma elipse. E aí, o nariz do palhaço. E em torno disso, eu vou criando a figura, vou compondo a figura. Mas tem outras maneiras de fazer. Na verdade, essa aqui é uma delas. Alguns colegas trabalham com outros tipos de estrutura. Então, eu vou fazendo dessa maneira e vou compondo a imagem. Na verdade, é uma construção. Historicamente, as caricaturas, as charges, estão sempre ligadas ao amor. E, como falou o Amorim, sempre numa posição crítica, contra. Eu lembro, por exemplo, de uma que eu gosto muito do Veríssimo, das cobras. Que uma cobra chega para outra e diz assim, será que um dia os cientistas vão conseguir explicar o universo? Aí a outra responde, certamente. Mas só para os outros cientistas. E é o que a gente tem hoje, muito, nesse mundo acadêmico. É uma linguagem muito científica, muito fechada, apenas para os iniciados. A linguagem magética, ela abre, de uma certa forma, isso. Para que a gente entenda, por exemplo, a língua portuguesa, ou qualquer língua, é preciso que nós dominemos um código. Senão, a gente não tem acesso. Com a imagem, não. A imagem, você não precisa dominar um código. Ela vai te impactar de uma maneira ou de outra. Imediatamente, você já reconhece, né? Exatamente. Então, é uma comunicação muito mais direta, muito mais fácil. Agora, é uma comunicação que pode comunicar, inclusive, conhecimento, ciência. Aí a gente passa para a rua, né? Quando a gente sai à rua, a gente está sofrendo a influência de imagens o tempo inteiro. Como é que entra o grafite, o humor e a arte nessa história? O grafite, ele acaba sendo uma voz popular, né? Vamos dizer assim, os grafiteiros são pessoas do povo, pessoas que têm uma visão peculiar, né? Vamos dizer assim, da cidade. E eles usam os muros para poder estar expressando isso e, de alguma maneira, estar descontraindo um pouco com a realidade cotidiana. Eles se tornam um reflexo popular e estão sempre, vamos dizer assim, atenuando um pouco a vida urbana, tentando dar um novo tom, uma descontração maior. E, ao mesmo tempo, lutando contra preconceitos, né? Para poder exercer a sua arte, né? Ah, totalmente, porque muitas vezes as pessoas querem qualificar o grafite ou diminui-lo, né? Porque ele é uma expressão mais espontânea e também mais acessível, está nas ruas, não tem uma formalidade, vamos dizer assim. Só que ele, através dessa própria limitação que colocam, ele torna isso um fator para crescê-lo, né? Para que ele possa superar isso, estar em contato direto com as pessoas e ainda estar na academia também. Superação, né? Ele falou para superar. Superação é uma coisa que você encontra constantemente quando você trabalha, por exemplo, com humor dentro de um hospital? Sim. Quando a gente consegue se comunicar e rir junto com o outro numa situação adversa, né? Como, por exemplo, estar internado num hospital, no caso das crianças que a gente encontra. Isso é uma superação já, né? Porque a gente consegue se comunicar com o lado saudável daquela pessoa, né? Seja mãe e tal, naquela situação adversa da criança. Isso já é uma superação. Então, no próximo bloco mais sobre arte, humor e uma nova caricatura aqui ao vivo no nosso programa. Não sai daí, a gente volta já. O Universidade está de volta na Galeria Cândido Portinari, na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente mostrou a sua homenagem ao Portinari aqui no bloco anterior e ela é feita com nanquim e pintura digital? Sim. Eu fiz o desenho no papel, da forma tradicional. Eu ainda não trabalho diretamente na tela, né? A gente escaneia e depois coloriza no Photoshop, que é o programa mais conhecido deles aí. Essas novas linguagens, essas novas tecnologias, você acha que de alguma maneira elas facilitam? Ou de que forma elas facilitam para a gente trabalhar? Ela facilita bastante. Na verdade, a gente tem que olhar o computador como uma ferramenta de trabalho, né? Porque as pessoas têm uma ilusão de achar que o computador trabalha sozinha, né? Tem que ter alguém comandando a máquina, né? Então, na verdade, o computador só acelera o processo. Porque você, para pintar, é muito legal fazer pintura tradicional com acrílica, com guache. Mas, às vezes, para jornal principalmente, é muito melhor você trabalhar no computador. Você ganha em tempo, ganha em qualidade também, é muito mais rápido, né? Já envia dali mesmo também. E tem artistas que nem vão na redação mais, né? O camarada está em casa, às vezes está em outro país, está em outro estado. O cara manda por e-mail, né? É muito mais fácil, muito mais prático. Do mais tecnológico ao mais artesanal, a gente vem aqui para o Amorim, que fez uma caricatura que eu não estou entendendo de quem é. Isso aqui é alguém que está aqui nessa sala, que eu não sei quem é, porque foi uma coisa bem rápida, né? A única coisa que eu reconheço é o microfone. Exato. Mas o que eu quis mostrar aqui, porque eu falei que o humor seria só crítica. Não, quando você usa também a caricatura, você usa fazendo a caricatura, a intenção, às vezes, não é nem criticar a pessoa. É simplesmente caracterizar. Você pega os traços básicos da pessoa, da vítima, né? E assim, ele não tem essa sobrancelha, ele não tem esse nariz, ele não tem esse cabelo, mas você olha assim, é, está parecido. Pode botar aqui, por favor. Seria mais ou menos isso. A caricatura, você caracteriza a pessoa, você tenta dar o perfil psicológico, se você conhece a pessoa há anos ou de uma hora para outra, e você tenta passar isso através de traços, desenhos, imagens. O processo é sempre o mesmo, né? Você passa para o leitor o que você está achando naquele momento. A gente aqui teve uma demonstração feita, né? Em pouco tempo, assim, como é que é esse processo de criação de um grafite? Tem vezes que eu vou pintar num muro que já está previamente autorizado, e aí eu consigo ter tranquilidade para fazer um desenho que eu elaborei num papel previamente, ou então eu tentar adaptar uma coisa na hora, assim, porque o grafite tem a característica de ocupar o local e muitas vezes ele está ali se adaptando, dialogando, né? Uma imagem que vai se adequando a se o local é íngreme, se o local tem, de repente, desgaste ou alguma coisa saliente. Então tudo isso vai se adequando e vai nos influenciando na criação. Passa a fazer parte mesmo da estrutura urbana, né? É, passa a fazer parte. O grafite, ele vai ocupando, cobrindo e ele, muitas vezes, essa imagem, ela pode estar composta, né? Junto ali, criando uma harmonia, né? No ambiente. Mas tem vezes também que a gente pode ocupar um local, assim, pode, né? Entre aspas, mas toma a atitude de ocupar um local que se apropria mesmo daquele espaço. Então eu não tenho tanto tempo para estar executando algo, e aí eu tenho que me adaptar a essa situação, a questão do tempo e não do espaço. E a pichação? Porque o que a gente está discutindo, na verdade, é o direito à visualidade da cidade. Nós temos toda uma estrutura de poder que define que visual nós podemos ter na cidade. Os pichadores, eles vêm para impactar isso. E os grafiteiros, pelo menos pelo que está colocado, são aqueles que são, a quem são permitidos fazer os desenhos na rua. E como é que fica os pichadores nisso aí? Como o próprio nome já diz, numa das traduções literais, é você falar mal, ou então você depreciar, de alguma maneira você está até ironizando e brincando com uma pessoa. Então, de alguma maneira, o pichador, ele tem esse papel, mesmo que mal compreendido ou ainda reprimido, de estar brincando e estar ocupando a cidade mesmo, e pichando os problemas. E, enfim, a cidade está sendo ocupada, querendo ou não. Da cidade, a gente volta para o hospital. O hospital é um lugar que tem muitas ordens estabelecidas. Eu acho que o que eles estavam falando aqui sobre isso, a coisa do humor ser contra, eu acho que o humor sempre chega nesse lugar, e ele é eficaz quando ele encontra uma ordem estabelecida, alguma rigidez, ou de comportamento, ou de hierarquias. Ele é sempre transgressor, portanto? Sim, eu acho que sim. Porque ele propõe que você tenha uma quebra nessa rigidez. Então, se tem um palhaço que é uma figura, que não tem hierarquia, não quer o poder, ele quer estar ali no momento presente, quer se relacionar com você, quer brincar, quer interagir, ele, de alguma maneira, seria... Você consegue revelar essa estrutura quando você tem uma figura que está passando por ali que não pertence a essa estrutura, que pode brincar com o diretor do hospital, da mesma maneira que o faxineiro, é todo mundo humano, né? Como ele estava falando aqui, que eu acho que o humor entra nesse lugar quando você tira todas essas cargos e pompas e tal e você se relaciona com o humano. Se a gente for pensar, não tem uma outra raça que trabalhe com a arte. A arte é uma coisa essencialmente do ser humano. Na verdade, é a capacidade que a gente tem de abstrair, de olhar para a gente através daquela produção, né? E o humor vem trazer isso. Na verdade, a gente aprendeu com o palhaço. O palhaço só entra quando o outro permite. E o que a gente tem tido ultimamente, até na nossa prática de saúde mesmo, às vezes é uma invasão do outro. Com conhecimento que, para mim, é importante, mas talvez para o outro não seja o que ele precisa nesse momento. Então, poder identificar qual é a porta para a gente chegar naquele outro que, na verdade, a gente quer cuidar no nosso papel de profissional de saúde ou que a gente quer ensinar e aprender no nosso papel de professor, é o que a gente tem aprendido com os profissionais da arte. E aqui eu vejo também, mais uma vez, alguém muito familiar para mim aqui, ó. Brown, ele é bem diferente do outro, mas é a mesma pessoa que foi caricaturizada, né? Essa diferença na arte. É, cada um coloca um pouco do seu estilo no desenho. Na verdade, o artista, ele cria alguns elementos e algumas maneiras próprias. E aí a gente vai percebendo as características e vai montando esse quebra-cabeça. Então, o interessante é você ter a mesma pessoa caricaturada por vários e você vai ver que cada desenho, mesmo sendo diferente, vai remeter ao caricaturado. E aí que surge a arte, porque é o ponto de vista original, né? Sim, aí é bastante pessoal, já é um acervo do artista que ele coloca na arte dele. Maravilha, então, no próximo bloco. E o politicamente correto? Até que ponto o politicamente correto ajuda ou não o humor e a arte? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Se quiser saber mais sobre o projeto Roda Gigante, acesse o site rodagigante.org ou ligue 21 2246 2339. O humor desperta o nosso sentido de sobrevivência e preserva a nossa saúde mental. Charles Chaplin O Unidiversidade está de volta na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Galeria Cândido Portinari, falando sobre arte e humor. E o Milor Fernandes nos deixou há pouco tempo, que além de tudo era um frasista, e disse o seguinte, Não quero viver num mundo em que eu não possa fazer uma piada de mau gosto. Uma das tantas frases de Milor Fernandes. Como é que fica isso? Eu acho que, a princípio, quem faz humor pela arte tem uma busca pela liberdade de expressão. Aí você depende do artista lidar com isso. Quando você vai fazer humor e você acha que é politicamente correto, acha que não tem nenhuma grande ofensa, as pessoas às vezes interpretam mal, porque o humor é subjetivo. Às vezes você faz uma coisa completamente inócua e as pessoas acham, fazem um cavalo de guerra, disso está acontecendo. Por quê? Porque o mau gosto está sempre no ouvido dos outros. Você hoje, às vezes você faz uma piada que hoje é aceitável, daqui a dez anos passa a ser um crime. Ou então uma coisa que hoje é um crime, há dez anos atrás, simplesmente passava batido, sem nenhuma reação. Então, o politicamente correto é reflexo da sociedade que vivemos. Se a sociedade é complexa, o fazer humor é complexo. Isso, o profissional que vive disso, que é 24 horas por dia humorista profissional, é obrigado a estar conectado com essa realidade. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Porque você não pode jogar fora, às vezes, uma boa ideia de humor com medo do que a pessoa vai achar, do que a sociedade, um determinado grupo vai pensar. Mas ao mesmo tempo, também é importante que algumas pessoas reajam quando se sentem. Sim, isso com certeza. Até porque essa é a reação do teu trabalho. Você não sabe se o seu trabalho é bom se você não colocá-lo no palco. Se as pessoas mudam de canal, é porque não gostaram. Você viu que você está ali? Eu nunca ficarei caturado, então gostei. Você falou agora há pouco do momento presente. Isso é fundamental, sob o olhar do palhaço, para estabelecer o vínculo, é você conseguir estar no momento presente para que daí o humor possa vir de uma maneira espontânea? Sim, totalmente. Isso é um dos princípios da arte do palhaço. Isso também a gente treina. Que é você conseguir estar no momento presente. Que é difícil, parece sim. É muito difícil. É um exercício mesmo. Você estando no momento presente, você consegue ver o outro. No momento presente também. Então, se você tem ideias preconcebidas, ou ideias do que você vai fazer, o que a gente pensa, quando a gente está atuando, no hospital principalmente, é em fazer uma intervenção, não é uma apresentação. Então, se você está com tudo muito programado, você chega numa situação em que eu, nesse momento, estou encontrando uma outra pessoa, nesse momento, que não está afim daquilo, eu tenho que me rebolar, me readaptar, para conseguir o que eu quero, que é me comunicar com o outro. E aí, com o palhaço, e aí pode ser bonito, pode ser pelo humor, a gente pode rir junto, a gente pode se emocionar, a gente pode cantar uma música, enfim, mas no... O momento de irá. A partir do encontro. E esse é o exercício que o profissional de saúde pode fazer com o profissional da arte. Na verdade, a gente está falando aqui de uma interdisciplinaridade, de várias ciências que convergem em torno de um objetivo comum. É um ser humano feliz, não necessariamente produtivo. E a gente tem que tomar cuidado quando fala em cura, a partir daí? Com certeza. Na verdade, sim e não. Porque a cura é algo subjetivo, na verdade. Como eu me relaciono com a minha saúde? Não necessariamente é a ausência de doença. Na verdade, esse conceito já foi embora há muito tempo. Porque eu posso me sentir extremamente saudável sendo portador de um vírus, tendo uma pressão que precisa de controle permanentemente. Depende de como eu estabeleço a minha relação com o mundo que está em torno de mim. Isso é saúde, é equilíbrio, é estabilidade e capacidade de adaptação. A gente falou que o humor é contra, portanto, ele sempre é uma forma de crítica, mas ele também pode chegar a atingir a emoção e passar perto do que subjetivamente possa ser a cura. Mas ele também pode ser usado para manter uma situação como uma forma de alienação? É a questão do uso da linguagem. A linguagem se presta a várias coisas. Mas para o humor, eu acho pouco provável que a gente tenha um humor que seja nesse sentido. Mas tem alguns programas de gosto duvidoso que a gente vê na televisão? Sim, mas aí fica... Acho que acaba evidenciando o mau uso do humor. Você nasceu em meio a gibis? Sim. Eu nasci numa gibiteca que hoje está aqui na UERJ. Como é que você acha que isso influenciou você? Eu comecei a ler muito cedo. Eu aprendi a ler lendo gibis. Sem saber ler ainda. Com 3, 4 anos de idade, eu folhava aquelas coisas todas. E, embora eu não desenhe, não tenha esse dom, eu me expresso muito através do desenho dos outros. Então, estou cercado de gente que desenha bem. O Brown é um deles. Porque é uma forma de expressão. Então, se a gente pensa, não há nada mais saudável para uma criança que entrar logo em contato com esse universo da arte e do humor? Com certeza. Até porque toda aquela coisa da crítica, da percepção aguçada que normalmente o humor traz, a gente vai aprendendo. Isso é uma coisa que se aprende. É uma coisa que a gente vai adquirindo à medida que vai vivendo e convivendo com essa mídia. E abre um pouco a sua perspectiva. Então, eu, por exemplo, li Machado de Assis. Estava até conversando com ele muito cedo, mas porque eu tinha já essa coisa da leitura a partir do gibis. Quem você admira quando a gente fala em humor e arte? J. Carlos. Enfio. Nassara. Ângelo Agostinho. Charlie Chaplin. Vou repetir. É o Enfio. Vou repetir também. Charlie Chaplin. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer ao Paulo, Zé Grauna, Júlia, Denise, Brown, Amorim e Airá por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto